Este homem, identificado como Jackson de Oliveira Santos, mais conhecido como Jaqueira, foi assassinado no município de Potiraguá. O corpo foi encontrado nesta fazenda na região do Vale do Angelim. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, dia 29. Um desentendimento seguido de ameaça de morte entre vítima e acusado teria sido motivo do homicídio. Os dois trabalhadores rurais haviam consumido bebida alcoólica. O acusado, conhecido como Edilson, permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele alegou legítima defesa. Após os trabalhos da polícia técnica, ficou constatado que Jaqueira foi morto a pauladas, principalmente na região da Cabeça. O pedaço de madeira usado no crime não foi encontrado. Levado para a delegacia, o acusado acabou autuado em flagrante por homicídio. O corpo da vítima foi entregue aos familiares após exame de necrópsia aqui no Instituto Médico Legal IML, em Tapetinga. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não...